E aí galera, tudo bem? Hoje é terça-feira, vamos começar os vídeos de reabastecimento do AV8B na de ataque. Por favor pessoal, ontem segunda-feira eu montei a missão. Dá uma olhada lá se você precisar montar uma missão, mais ou menos, só para você ir testando aí. É para você ter uma noção, ontem segunda-feira eu montei a missão, hoje é terça-feira, vamos começar o vídeo. Porque terça, quarta, quinta, sexta, sábado tem vídeo de reabastecimento aéreo do AV8B na de ataque. Como eu já criei a missão e se você estiver seguindo nossos vídeos aí, porque durante todo o mês de julho eu só posto o vídeo de reabastecimento aéreo. Por isso acompanhe aí, vamos executar a missão que nós criamos ontem. Let's fly, vamos voar! Beleza, criamos a missão ontem e já testamos, então não precisa fazer mais nada, é só executar ela aqui agora. Só tirar um negócio aqui. Beleza, vamos subir rapidinho aqui só. Ontem eu criei a missão, eu testei e estava tudo ok. Espero que não tenha mudado de ontem para cá, vamos subir. Let's fly, vamos voar! DCS-8, AV8B na de ataque, fazendo vídeo de reabastecimento. Estamos no mapa do Cáucasus. Foi aqui que eu criei a missão, pessoal, bora lá! Sobe barata! Recoendo o trem de pouso. Mudando o sistema para navel, navegação. Beleza! Deixa eu já... Presente 18, se não me engano. Beleza! Vamos ver o que ele tem para nós hoje. Marco, o que é que nós temos aí, Marcos? O que é que eu falei? Bom, ele está a 17 mil pés e a nossa velocidade média de aproximação é de 250. Pera aí, só apontar para ali. Se eu não me engano, ele está para cá. É, 17 mil pés é muita coisa. Próximos vídeos eu vou ter que diminuir isso. Eu demoro demais para subir. Só ligar o tacão aqui, pessoal. Pera aí. Beleza! Beleza! É... TCN ligado, desligado. Ligado. É 55Y. 55Y. Ele dá a ENTER. Olha ele aqui, ó. A 44Y. E... Esse... Essa linha aqui, ó. É o rumo. Bora lá, vamos ter que subir. Aproveitar que ele está à nossa esquerda aqui. 17 mil pés. Vamos colocar 11 mil libras de combustível. Deixa eu ver como é que ele está lá. Ah, está de boa, filho. Está de boa. Eu que vou ter de gastar um tempinho para subir. Bom, ele vai passar... Pera aí. Deixa eu conferir isso aqui. Entendeu? Beleza. Ele vai passar na minha frente. Beleza. Estou certinho. Igualzinho a missão... É a missão de ontem, né, pessoal? Pera aí. Então, ele vai passar à direita. Pera aí. Deixa eu jogar ele para a direita aqui. Aí, quando ele passar, eu continuo seguindo ele. Ih, está lá embaixo. 30 milhas. Enquanto isso, deixa eu subir aqui. De boa. Seguir, vai para Close. 28 milhas a distância dele. Durante todo o mês de julho, tem vídeo de reabastecimento no canal, pessoal. De todos os módulos que eu tenho. É lógico, né? Isso aqui é mais um incentivo, pessoal. Mas se você quiser alguma dica, é só perguntar aí. Mas tem que perguntar pelos comentários aí, viu? 13 milhas. É a distância que ele está de mim. Eu ainda tenho que subir para 17, né? Isso. 14. Vamos dar uma folguinha para ele passar aqui para o lado. Talvez, com esse céu de brigadeiro, talvez a gente enxergue ele antes. Ele está a 15 milhas. 14, diminuindo. Enquanto isso, nós estamos subindo. Vamos tentar ficar na mesma altitude dele. Essa é a ideia. 13 milhas. Não estou vendo. Praticamente está do lado aqui. Ops. Já deu, já deu. Vamos reduzir isso aqui. Ali, ó. E está à minha direita aqui. Ah, 10 milhas. Aí eu não enxergo mesmo, não, filho. Estou vendo, não. Não estou vendo. Já passou. Espera aí. Ah, ele aqui, ó. Dá para vocês verem aqui no mouse? Nossa senhora. Estou ficando bom nisso. Espera aí. Deixa eu apontar para lá e não tirar o oi dele. Com esse céu aqui, Deus me livre. Está bem aqui, ó. No mouse amarelo aqui. Espero que a NVIDIA esteja gravando. Ah, é. Estava comentando. Tem os drives do NVIDIA aí que o mouse amarelo aqui da gravação está ficando preto, filho. Eu tive de trocar o drive. Depois tirei ele. O índice foi e colocou ele de novo. Eu tive de barrar ele. Basicamente o drive não tem nada. Mas para gravar o DCS, a cruzinha do mouse fica preta. Vou falar para ele que eu estou aqui. Olha o Vzinho aqui, ó. Mandou uma trimada. Quatro milhas. Vamos ligar a sonda. Deixei ela com a luz ligada. Aí eu sei se ele conecta ou se ele não conecta. Beleza. Agora estamos com seis mil libras. Vamos colocar onze. Mas antes disso tem que conectar, pessoal. Sabe como é que é? Demora um pouquinho. Todo mundo sabe. O C-Ré é meio complicado. E o sistema de régua dele parece com o do F-15 Striker. Você não pode olhar e a mangueira, no caso do C-Ré, a mangueira passa aqui do lado. Deixa eu reduzir a velocidade aqui, senão eu passo direto. Tô chegando. Tô chegando. Tô chegando. Beleza, melhorou. Deixa eu fechar a boca, pessoal. Porque essa parte aqui é meio chata. Demora a conectar, filho. Aí eu fico conversando e não presto atenção. Tudo ok, tudo ok. Descesso hoje, AV-8B, nada de ataque, fazendo um vídeo de reabastecimento aéreo, pessoal. A turbulência. Vê se ele avisa. Autorizou, não. Mais pé. O bom é pegar ele numa reta. Quando você pega ele numa curva, é complicado. 16 mil pés. Alto demais. Próximo vídeo eu vou colocar ele mais baixo. Beleza, autorizou. Vão agora brigar agora, pessoal. Tenta alinhar essa parte do HUD com a mangueira lá, pessoal. E a mangueira vai passar aqui de baixo aqui. O resto é praticar, praticar, praticar. A maioria das vezes demora a pegar, mas quando pega, se você for esperto, ele não solta mais. Por isso que eu falo que a dinâmica de reba aqui do DCS não é 100%. Mas é o que tem pra agora, pessoal. Aproveita. Como diz o outro, a vida é curta. Quem falou isso foi o Chris Eva, né? O Capitão América. É lógico que em qual contexto ele falou isso, né? Bora lá. Vamos ver se a gente não demora aqui. Porque pra encher o tanque é rápido. O que demora é pegar esse aqui. Aí, ó. Problema não. Ele tá fazendo a curva, mas também faz. É por isso que se chama voo em formatura. Mais pra esquerda. Mais ou menos daqui pra frente. Mais pra esquerda. Pode gritar, parceiro. Deve que você conecte. O que é que eu falei, filho? Ai, ai, ai. Eu sou o DCS, filho. Como eu falei, na maioria das vezes demora a pegar. Mas quando pega, não salta mais. Aí, se você não der bobeira, ele não salta. E quando eu digo é bobeira, é voa em formatão. E não deixa ele ir muito pra trás. E nem muito pra frente. Dá uma trimada aí. Dá um jeito. Dá uma suada. Dá um jeito. Mas mantém a posição. Vamos colocar 11 mil libras de combustível. Ele tá fazendo a curva ainda. Depois ele vai pegar a reta. A ideia é não pegar ele aqui nas curvas. Mas não teve jeito. O detalhe é que eu já fiz tanto revo com... No círculo. Você já fica até ninja, filho. Suei tanto. Peraí, peraí. Ele não pode andar em linha reta, não, pessoal. Vamos dar uma olhada na configuração, né. 11 mil libras, pessoal. 11 mil libras de combustível. Aí o tanque tá cheio. Os dois tanques. Externo e o interno. Quando a luz começar a piscar ali no painel, é porque tá ok. Não precisa preocupar com a quantidade, não. Só tenta voar aí na formação aí. PCS 8, AV, 8B. Olha lá, piscar, não. Vai desconectar. Beleza, obrigado. Sonda recolhendo. E o nosso amigo indo embora. Desligando o tacão. Pegou, pessoal? É isso aí. Pronto, o revo. Ali, ó. 11.700 libras de combustível. Leve-se bem, pessoal. Durante toda essa semana tem mais vídeo de reabastecimento. Qualquer coisa, pergunta aí. Mas tem que perguntar nos comentários aí, pessoal. Vou tentar responder. DCS 8, AV, 8B, na A de ataque. O macete é o seguinte, ó. A mangueira... Onde eu tô com o mouse aqui, ó. Você tem que alinhar com a saída da mangueira lá. É mais ou menos daqui. Mais ou menos isso aqui no meio. Entre o tanque e a mangueira. A mangueira vai passar aqui por cima do HUD e aqui embaixo, ó. Então, nessa posição aqui que você colocar a sua visualização, fica de boa. Você não pode fazer esse aqui. É só você fizer esse aqui. Aí que você não conecta mesmo. O F-15E Strike é do mesmo jeito, só que é a lança, né? Aí é outra história, pessoal. Quando ele chegar e chegar lá no Steam, que eu só vou poder comprar ele se ele tiver na Steam. Se tiver ele na Steam, eu consigo. Caso contrário, vai ser complicado. Copiou, pessoal? Naquele esquema, compartilha o vídeo. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Não gostou? Pode dar o dislike, pessoal. Mas, por favor, compartilha o vídeo e assina o canal. O YouTube pede que a gente peça isso pra vocês. Eu faço a minha parte, mas vocês não estão fazendo. Esse vídeo aqui é mais um incentivo. Se você precisar de um tutorial específico, eu faço. Mas tem que perguntar aí, pessoal. Valeu! Fui!